Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vizinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Hunters, uma das killers mais fortes e mais divertidas do jogo, tá bom? Ela tem o poderzinho dela que é atacar machado, e esse machado pode ir, tipo, do outro lado do mapa. Então, mano, pensa nas plays lindas que você pode fazer com ela. Ela tem várias mães incríveis e eu tô realmente aprendendo a jogar com ela agora, de fato, mano. Eu tô adorando jogar com ela, de verdade. Ela é uma das killers mais divertidas. Nossa, é muito bom. Eu recomendo vocês usarem ela, ela é de graça, então, mano, aprende a jogar com ela. Que se você pega uma boa Hunters, meu amigo, mano, ela faz um estrago do cacete, velho. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é uma das buildzinhas que eu adoro jogar com ela, tá bom? É uma buildzinha pra você esnaipar os caras, pra você atrasar a partida. E também pra você ver os caras de longe e dar várias esnaipadas com ele. O clássico barbecue, mano, é muito bom usar o barbecue nela, de verdade. Enfim, essa build consiste no... Barbecue em Chile! Toda vez que engancho um survival, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survival de frente que engancho. Num total de 100%, então eu consigo dobro de blood points e uma vantagem muito boa na gameplay. E com ela, depois que eu vejo os caras no gancho, mano, eu consigo dar uma esnaipada muito boa, velho. Tipo, eu vejo exatamente onde o cara tá, então eu consigo tacar um machado aonde ele estiver, tá ligado? É muito bom, de verdade. Aqui eu vou com o Hex Ring, só pra atrasar o jogo um pouquinho, tá bom? Esse break é muito bom pra ela, porque ela é uma killia lenta. Então eu preciso desse break pra ela. Eu só posso até atirar, tá ligado? Eu já joguei várias vezes sem esse break com ela, mas agora eu vou usar. Só pra dar aquela estabilizada na partida, vai ser bem interessante. Aqui eu vou com o Nurse Skullin, pra eu poder ver quem tá se rilando a 28 metros. Pra Huntress é bom, porque se o cara não reparar que eu vi, eu vou saber exatamente onde ele tá e vou tacar o machado nele. Então ele não vai esperar isso, mano. Vocês vão ver que funciona muito bem pra ela. E aqui o Discordance. Eu poderia trocar por outro break, mas esse break aqui é bom pra eu poder esnaipar os caras, mano. Na moral, tipo, o gerador fica amarelo, eu vejo que o amarelo tá com o machadinho no gerador de toda distância que eu tô, tá ligado? Então pode ser bem interessante pra dar pra dar uma esnaipada bem legais. Aqui eu vou com o Ack Raft, pra eu diminuir o cooldown depois que eu acerto um machado. Porque eu tenho um cooldownzinho que eu não posso bater e eu fico um pouquinho mais lento. Esse cooldown com esse addon aqui e o outro marrom é quase zero. Então, mano, é bem interessante, porque se eu acertar um machado de alguém perto, com certeza essa pessoa tá morta, tá ligado? É que, como eu disse, é a mesma coisa. É pra fazer a mesma coisa aí. Então, com o Bando dos dois, eu volto muito rápido depois que eu tava com o machado. Então funciona muito bem pra ela. Então é isso, gente. Bora pras esnaipadas. Ok, bora lá. Bora lá, caindo num mapa interessante, mano. Vamos só ver uma coisa? Ah, não. O gerador tá do lado errado. Com a Hunter, se o gerador nascer pra aquele lado ali, é muito bom, velho. Inclusive, já vimos que tem gente ali, porque já viu o corvo voando, né, mano? Eu já vi que tem gente ali. Ok, já expulsamos a Fingumin já. Já expulsamos. Levantamos, mas ela tava correndo, velho. Será que vale a pena ir nela, mano? Acho que não vale a pena. Não, não vale a pena ir nela, não. Ela subiu aqui, não tem nem gerador ali, tá safe. Vamos vazar, mano. Vamos vir aqui, ó. Deixa eu ver. Tem ninguém ali também, não? Fera, eu vi o corvo voando. Ó, tem gente aqui sim. Ô, se tem. De longe não deu pra ouvir, não, mano. A pessoa vazou, ela pode ter entrado no armário, ela pode ter feito qualquer coisa, velho. Gente aqui. Vazou também já? Já vazou tremendos também. Caralho, velho. Os caras tão stealth, mano. Preocupante, os caras tão bem stealth. Beleza. Tomou ele na capemba já. Tomou ele na capemba. Ô, nice. Falou, amiguinha. Ah, droga. Fez bosta. Ela vai ficar aqui? Ela vai cair, velho. A Fang Min deu muito mole ali, mano. Beleza. Meu Deus do céu, velho. A mina ficou travada na moralzinha, velho. A mina ficou travada na moralzinha. É por isso que eu botei o Discord, né? Vocês me entenderam agora? Por que que eu botei esse Perky, mano? Já tava me xingando. É por que que você bota sua panátria aí, velho? É por isso, mano. Por isso, velho. Os caras deixaram de trabalhar junto no gerador, mano. Vai tomar ali. Olha o outro ali. Será que ele vai pro gerador? Deixa eu ver. É por gerador. Não, ele veio pra cá, ok. Então vamos pegar a Fang Min mesmo, vai. Vamos pegar a Fang Min, cadê ela? Tá no mesmo lugar? Não, deve ter vazado. Vamos tentar ouvir ela, peraí. Tá aqui, ó. Nice. Tem um ganchinho... Ah, tem um ganchinho aqui em cima. Beleza. Só que eu tenho que recarregar meus machados. E o cara vai salvar ela antes de eu enganchar a mina. Senão é muita burrice. Olha. Toma aí na cabeça. Cara, eu tava mirando no barbecue. Eu só vi o cara agachadinho ali, velho. Olha o fuck, mano. Beleza. Recarregamos aqui agora. Cadê? Vamos ver se a gente ir pra alguém daqui de cima. Não, não vai ter como. O Jake deve ter vazado tremendo. Os outros dois tão lá pra trás. Mas enfim, vai. Vamos vazar dela mesmo. Deixa eu ver se não tem ninguém salvando. Tem ninguém salvando, não. Será que eles tão ali em cima? Daqui, será que é da... Na cabeça. Nem ferrando, velho. Ah, deu um insta-rail. Fala lá. Foi-se. Toma esse insta-rail aí, velho. Beleza. Toma mais um aí. Ok. Não podia tomar esse stun, não, velho. Não podia tomar esse stun. Calma. Já sei. Já sei. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Aqui. Agora aqui. Ah, não passa. Beleza, conseguimos. Será que eles tão lá se rilando? Vamos ver. Rilaram lá. É, não vou ver ninguém daqui de cima, não. Difícil. É, ok. Vai dar uma vontade, mano. Beleza, vai. Vamos me enganchar ali. Vamos primeiro recarregar, mano. Vamos primeiro recarregar. Pera aí. Só tacar aquele machado ali mesmo. Beleza. Só pra ver. Vai que tinha um ganho naquele girador. Não é, mas não ia ter, não. Foi só pra gastar mesmo de ar e carregar. Vamos pegar ele. Vamos me enganchar. Vamos ver se a gente vê alguém no RabiQ. Se não tá dando mais na empada. É legal, velho. Vamos lá, vai. Cadê? Tem um ganchinho aqui em cima? Felizmente não, mas tem um aqui. Tá safe. Eu vi rastro ali, não. Ah, vi rastro ali. Vi rastro ali. Tem rastro ali. Carai. What the fuck? What the fuck? Cheese é essa, velho. Pera. Por que que eu tô ouvindo alguém? Ah, tá. Ah, não passa ali. Ih, velho. Ela foi pro pior lugar possível. What the fuck? Ah, ok. Achei que ela ia pra esquerda agora. Dei mole. Beleza. Call no bait. Ah, podia ter tacado aqui no meio desse meiozinho aqui do gancho, mas ok, vai. Será que ela tem balança nem, gente? Veremos, veremos. Salvar ele ali já. Vamos tentar mirar. Acertar alguém aqui, ó. Vamos ver. A gente lá. Ah! Pizza, velho. Nossa senhora. Ia pegar nele esse machado, velho. Que merda, meu irmão. Ok, velho. A mina tá ali embaixo e rirando. Vamos tentar carregar o machado aqui já e tentar pegar ela na surpresa aqui. Cadê o buraco? Ah, tá aqui. Cadê o buraco? Ah, a janela nem tava ali, mano. Tá, destruíram o meu arruinado. Destruíram aqui, velho. O arruinado tava pra cá, não tava. Ah, é. Ok, sabia que ela tava ali atrás. Hum. Bateu numa parede invisível. Não era pra ter batido em lugar nenhum, mas ok, velho. Ok, mano. Vai pular a janelinha. Agora a gente vem pra cá. Ela vai voltar. Ih, já tô vendo. A gente é na esquerda e na direita, mano. Toma essa machadadinha ali. Agora o outro tá pra cá. Vai fazer o que, querido? Beleza. Caralho. What the fuck, velho? O cara na moralzinha, velho. O cara na moralzinha voltou e voltou e não sei o que. Eu buguei, mano. O cara me debrou sem querer, velho. O cara é uma lenda, velho. Eu sou fã desse cara, mano. Tem ninguém rilando ela ali, não, não. Caramba, eu ia ter derrubado ela e dei mole. Agora foi bem noob fazer isso. O cara me bugou muito, mano. O cara adentrou minha hunter, velho. Caralho, mano. Mas beleza, vai. Desfigurou a arruinar, mas a arruinar segurou até muito bem, na verdade. Conseguiu durar bastante a partida. Bom, tem gente ali e tem naquele gerador lá. Beleza, toma essa aí. Toma essa aí só pra ficar esperta. É só pra ficar esperta, mano. Beleza, vai. Agora vamos recarregar a machada aqui em cima. Aqui, ó. A armarinha aqui. Já tô ouvindo ela. Ela tá aqui em cima? Tava, tava aqui em cima. Vamos ver pra onde ela vai. Deixa eu ver se alguém vai salvar a Fang já. Daqui não acerta ninguém, não. Vamos ver pra onde ela foi. Será que daqui eu acerto? Se alguém for salvar ela. Olha o outro lá. Toma na cabeça aí, Kate. Ué, você vai correr. What the fuck? Olha lá na moralzinha, vai. Olha lá na moralzinha, vai. Ah, não pegou, velho. Não pegou. Como não pegou, mano? Que coo largo. Meu Deus, como é que não pegou isso? Tem gente aqui no totem. Tudo bom, querida? Ah, ok. Então tá. Então só... Queria ver se acertava ele, né? A mina ficou aqui pra... Se entregou pra Deus, né, velho? Vamos aí, então. Ok, velho. Será que ele vai salvar lá na... Ah, já vi a outra ali se rilando, tá vendo? Tá a outra ali se rilando, ó. Nossa, o taríssimo. Bom, o outro tá aqui, né, velho? Vamos voltar. O cara tá vindo aqui, velho. O cara tá encurralado nesse cantinho. Será que ele ainda tá aqui? Não é possível que ele ainda tá aqui, mano. Ele nem ia tá aqui ainda, velho. Só se ele for muito inútil. Não, tá aqui mais não, mano. Ah, tá ali, ó. Acertamos ele. Nice. Tacamos bem pra direitinha pra não acertar ela. E perder um machado à toa, né, velho? Borrow time. Bom, foda que a gente achou ela, né, velho? Vamos ver pra onde que ela vai. Beleza. Toma essa aí, então, amiguinha. Toma essa aí só pra ficar esperta? É só pra ficar esperta, mano. Foda que foi ela que... Hum... Hum, não. Miramos errado. Bom, vamos no cara aqui, então, né? Tudo bom, querido? Como é que você tá... Meu Deus, a mina na moralzinha pulou aqui, velho. Cadê ela? Ah, ela pulou aqui. Eu preciso recarregar antes de pegar ele, mano. Só que eu não sei pra onde sobe nessa biroba. Ah, tá. Era ali, era por ali, ok. Vamos recarregar aqui, então, e pegar ele. Eu sempre tá com o machado depois de enganchar o cara, tá ligado? Eu sempre busco isso. Beleza, vai. Vamos pegar aqui. Cadê ele agora? Tá no corredorzinho aqui, né? Eu não vou me enganchar o gerador, que eu tô com a maior preguiça, pra ser sincero com vocês, velho. Então vamos só pegar... Ah, eu podia, né? Eu podia ter ido ali no Nerf's Calling. E dado a machadadinha. Bom, ok. Vamos enganchar ele aqui, então? Ah, que droga. Dei mole. Peguei ele no segundo. No segundo que eu vi, eu peguei ele. Aí não deu certo. Tá rodando o gerador lá? Vamos ver aqui, ó. Hum, não. Nice! Que isso? Só ia naipada, velho. Só ia naipada. Pra onde ela foi? Foi pra lá. Não. Tinha duas pessoas aqui, né? Porque tava amarelo. Agora pra onde for, eu não sei. Será que ela vai ficar lá relando ele? Bom, não sei. Só sei que eu vou estar gerando aqui, mano. Aqui tá crítica a situação, velho. Aqui tá crítica, mano. Será que subir aqui? Não. Eles estão aqui ainda? Tá. Tô vindo. É, ali não vai dar, não. É, aqui não vai dar pra acertar ninguém, não, velho. Complicado, mano. Será que eles voltaram pra esse gerador aqui? Não, ninguém voltou pra aquele gerador ali. Hum, droga. Tá chutado ainda, beleza. Vamos subir aqui, então? Vamos ter que expulsar essa linha, velho. Vamos expulsar... Ah, ela vai acabar já, o gerador. Não vai ter jeito, não. Não vai... Ah, se bem que ela não ficou, não. Ok. Então vamos pra lá, só pra... A gente recarrega nesse armário daqui. Só pra fazer ela descer. Ah, já rusharam aquele gerador ali também. Beleza, vamos pegar aqui, ó. Eles não vão conseguir acabar aquele gerador. Ah, só porque eu falhei, eles conseguiram. Ok, então. Ah, lenda, né, velho. Ah, droga. Eles foram embora agora. Cadê essa linha? Ela tá aqui só esperando eu vazar, né, velho. Ela tá aqui só esperando eu vazar, mano. Cadê ela? Hum, vou ter que vazar, mano. Vou ter que patrulhar só esses aqui mesmo. O cara foi pro lugar que nem tem gerador? Então eu vou ficar por aqui, mano. Tem que achar essa linha. Se eu conseguir derrubar ela por aqui, eu engancho ela aqui perto e já... Pera, já tô vendo. Ela voltou pra cá? Ué, cadê ela, mano? Ah, hello, tudo bom? Nice. Beleza, deu mole, querido. Deu mole, mano. O cara agachadinho na moralzinha, velho. Sobeu o rastrozinho dele, mano. What the fuck? Beleza, vamos passar pela parte de mim, porque a gente é louco. A gente é louco, mano. Beleza. Ele já morre. A outra tá lá no gerador. A linha não voltou pra lá. Ok, será que tem janela aqui? Eu não tô vendo esse bagulho. Não deixa, mano. Ok. Hum. Ela correu pra cá. Pera, cadê ela? Ah, ela foi pra cá. Ok, ok. Hum. Droga, achei que ela ia pra direita. Ah, vou rushar aquele gerador lá. Não vai ter jeito não, mano. Beleza. Aqui tem pallet? Não. Nice. Deu mole, querida. Deu mole, mano. Pelo menos tava duas lá, né? Só que tem outro gerador lá em cima. É, eles rusharam aquele gerador mesmo. Sabia, mano. Só que ele tá bem começado, então eles não vão terminar agora. Tomara que essa aqui já morra. Ela já morre também. Eu vou ter que recarregar aqui agora. Não vai ter jeito. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou recarregar. Aí eu vou carregar o machado. E aí sim eu apareço pra atacar. Quer ver, ó. Carrego o machado. Não sei se eles vão estar ali ainda. Deixa eu ver. Não, já vazaram já. Hum, é. Já vazaram. Tava ali até, né? Só que... Ah, tá ok. Tava os dois ali. Beleza. Tá tudo bom, querida? Como é que você tá? Como é que vai a família, velho? Meu Deus do céu. Ela usou o dead hard, velho. What the fuck? Tá, vamos recarregar, né, velho? A linha tá aqui também. Só que eu não sei pra onde que ela foi agora. A menina quitou? What the fuck? Por que que ela quitou, velho? Meu Deus, mano. Onde é que deve estar essa hatch, então? Ela pode estar pra lá. Ou ela pode estar lá, velho. Essa aqui a gente também já morria. Todo mundo morrendo no gancho, né, mano? Foi por pouco essa aí, velho. É porque eu tava indo só nos caras que não tava indo pro gancho. Daí eu tava deixando, 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 deixando. Quase perdi a erra. Tavia, sabia que tava ali. Ela também sabia. Por isso que a Kate quitou. Ela só quitou pra ela não iria poder fugir. Eu odeio quando fazem isso, mano. Na moral, é muito escroto. O cara quita pro outro fugir. Vai dar muita raiva. Mas é a vida, né? Faz parte do jogo, velho. Então é isso, gente. Bora pra próxima partida. Ok, bora lá. Meu Deus, mano. Caiu-me nos dois pântanos, velho. Tipo, caiu nas duas variações. As únicas variações que vieram, caiu os dois pântanos. Impressionante, né? Acertamos o gerador, hein? Acertamos o gerador. Pra que o Whispers, velho? Já sei, ó. Rolos aqui. Beleza. Já vai cair já. Não vai ter o que ele fazer aqui, mano. GG, velho. Nice. Acertamos o lado do mapa. Isso é muito importante, velho. Isso é extremamente importante. De início de partida, a gente acertar. É bom que os mapas do pântano não arruinar duram muito. Então eu dei até que sorte. Só que não é um dos melhores mapas pra Huntress, não. Mas também não é um dos piores. É longe de ser um dos piores, velho. Fingi que não viu o Jake ali, mano. É o Jake da última partida também, velho. Ok, velho. Gostado que ele fica num lugar que eu acho que eu não vou ver ele, né? Meu Deus, ele se travou ali. Eu achei que ele ia conseguir passar, velho. Ele vai correr reto mesmo, velho? Então tá bom, então. O cara não tenta desviar do meu machado, velho. Ficou triste saber com essas coisas. Ficou bem triste, mano. O cara tem que tentar desviar, velho. Senão eu vou ficar triste. Na moral, antes do jogo eu tô num desviar do machado, velho. Juro. Oh, velho. Pelo amor de Deus, né, mano? Ia salvar ela lá. Acharam arruinar. Foi sorte, porque ele tava num lugar bom. Ele tava lá no canto. Só que os caras já manjam, né, no lugar. Não são players ruins. Eles já sabem os spawns de totem e tal. Então, ele chutou o que seria lá e acertou. Que cagada, velho. Eu tô muito triste agora. Nossa, eu quitei. Tá, ele tá subindo na casa, mano. E os outros estão pra cá, se rilando, provavelmente, né? Já vi, já vi. Só esperar ele passar ali. Ah, ele sabia. Ele sabia que eu sabia. Ok. Hitzinho. Nice. Tamo com um machado só, velho. Eu ia recarregar, mas ok. Vamos ver se a gente acerta esse machado. Nossa senhora. Ele correu super reto também, velho. Eu odeio os caras que não tentam desviar, mano. Nossa senhora. Mas você tenta desviar dessa bosta, velho. O cara tá aqui em cima pegando caixa, hein. Será que a gente... Ah. Eu ia falar. Será que a gente sobe aqui e consegue acertar ele daqui, mano? Pera. 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 Aqui não passa, não. Não, não passa. Pera, o cara tá aqui, mano. Pera, vamos subir aqui, velho. Esquece aquele tap. Esquece aquele tap. Abortar. O cara ficou aqui? Não, ele desceu. Meu Deus, eu achei que ele ia desviar pra esquerda. Pô, mano. Por que que os caras não estão desviando os meus machados, velho? Nossa senhora. Agora vai, mano. Pô, então eu vou... Então vai ser ridículo. Os caras não estão... Que bug mental, velho. Tá ligado? Nossa senhora. Mas ok, vai. Vamos lá. Eu acerto os machados desse e arrumando, tá ligado? É uma bugada, mas enfim. O cara tá ali em cima, beleza. Vamos tentar acertar ele. Daqui dá, daqui dá pra acertar. Esse mapa é legal pra renaipar, mas só as vezes. Daqui, por exemplo, não dá pra renaipar ninguém, quase. Ô, se dá. Não, fez bosta. Será que ele tá ali? Não, não tá ali, não. Tá, vamos recarregar, então. O cara ficou atrás da árvore, né? Dá pra acertar ele. Whatever, na verdade. Ele tá aqui em cima mesmo, ó. Eu tô ouvindo ele fazendo girador. Vamos recarregar aqui. Ó, eu tô ouvindo. Meu Deus do céu. Tá chovendo o tepe, velho. Por que que o cara fez? Meu Deus, velho. What the fuck, mano. Ok, né? Ok. Então, I'm gay. Ó, o cara indo lá salvar. Eu tô ouvindo ele indo já, mano. Eu achei que tinha um salvo já. Falei, porra. Tá geral aqui, então. Beleza, vamos enganchar ele aqui. Tá lá salvando. Vamos ver o que eles vão fazer agora. Um correu pra lá, o outro ficou ali. Não. Pra onde que ele foi? Tá correndo na minha direção aqui. Ah, ok. Agora ele tá tentando adiviar. Agora eu gostei, agora eu gostei. Eu gosto de um desafio, velho. É isso, mano. Ok, agora ele tentou adiviar muito. É, velho. É, eu vou bater nele normal mesmo. Eu vou guardar esse machadinho aqui, caso eu precise. Mas, de qualquer forma, eu vou... Eu vou recarregar, né, velho. Eu não preciso nem pegar o machado antes de... Bota ele e recarrega, mano. Não é mais fácil. Eu boto ele aqui, ó. Taca esse machadão, alguém. Ela tá lá descendo pra salvar. Recarrega rápido e vai lá, mano. Tá salvando ele agora. Calma, vamos ver se a gente acertou alguém daqui. Não, não vai acertar, não. Ah, não, não acerta, não. Nossa, pior que ia, velho. Nossa, pior que ia. Se ele passa, eu acertava ele, mano. Calma, eu não quero ele. Eu quero quem salvou ele. Será que ele vai bugar se eu vim por aqui, assim? Desceu? Não, aqui, ó. Tá, aqui não é descida, não. Ok. O que ele tá fazendo, eu não sei. Ah, ele tá fazendo o loopingzinho. Agora que eu me toquei, que tem uma parte aqui. Ok, levantei o machado pra... Ah, pronto. GG. Dead hard? Mas conseguimos pegar ele mesmo assim? Que delícia, hein, velho. Que delícia. Não é que é difícil para você, mano. Putz, a papa, viu? Não acredito. Ah, que raiva. Será que não dá pra... Atacar ali, não? Ah, não dá, velho. Tô muito triste agora. Nossa, eu sou muito triste. Calma aí. Não. Errei. Será que tem gente ali ainda? Ah, acho que ele já vazou. Se não, eu teria acertado alguém. Eu acho que teria. Ah, tá vendo? Esse barco aqui... É o maior beijo. Eu acho que vai naipar todo mundo daqui, mas não vai naipar ninguém, velho. Instahill. O melhor instahill que eu já vi na minha vida, velho. Juro. Eu nunca vi um instahill tão bom e tão eficiente, velho. Meu Deus do céu. O cara é uma lenda, mano. Já tá lá hailando. Ah, era pra ter acertado ele. Mas ok. Beleza. Era só pra derrubar ele mesmo. Agora ele vai tentar desviar. Não vai. Mano, tenta desviar, velho. Senão eu vou ficar abandonado. Tá todo mundo aqui, velho. Tá todo mundo aqui, mano. Ok, vai. Relubiu ali, vai. Ai, caralho, velho. Tá hailando? Ué, por que ele parou de relar? Será que não ia dar tempo? É, provavelmente não ia dar tempo. Vamos fingir que não tem ninguém aqui, mano. Vamos fingir que não tem ninguém aqui. Tá tudo safe. Não tem como fingir, velho. Ok. Eu não sei se... Tá bom, vai. Rilo o amiguinho agora, vai. Será que ele vai vir pra cá? Não. Ah, porque por aqui não passa. Por que aqui não passa, mano? Era pra passar. Calma, cadê? Será que eu acertou ganho daqui? Acho que aqui não passa, não. Passa. Passa. Ah, passa. Passa sim. Passa sim. Vem cá, Bill. Vem cá, Bill. Vem, vem, vem. Vamos brincar. Vamos brincar, Bill. Vem cá. Tá bom, vai. Deixa os caras quietos. Vamos matar um cara aqui agora. Ergueram a partida. Parabéns. Eu não queria acabar com ela agora mesmo. Tanto faz, velho. Ah, é. Só sei que eu consegui uma kill com quatro geradores, mano. É só isso que eu sei. Eu não tô entendendo mais nada dessa partida, velho. Eu não tô entendendo mais nada. Vocês estão? Eu não tô. Eu não tô. Lá na pimpa, se rilando. Porque eu acho que aqui eu não acerto, não. Não, não acerto, não. Nem lá, nem ali, velho. Que triste. Esse mapa aqui é o maior bait, mano. Tu acha que vai acertar as coisas e erra. É o maior bait do século, esse mapa, velho. Depois vamos subir naquela montanha ali e tentar ficar... Tentar renaipar os caras. Isso é engraçado. Tentar ficar renaipando. Eu buguei. Eu falei, tentando ficar renaipar. Falei, pera. Calma, algo de errado não tá certo, mano. Ok, ele vai vazar agora. Agora vamos tentar beitar ele. Ah, ele na moralzinha continuou fazendo gerador. Entendi. Tá bom. Ele cagou pra minha existência. Ele só ficou fazendo gerador. É isso, então. É isso. Tá bom, então, né, velho. Como é que eu vou imaginar que os caras vão fazer isso, né? Depois eu sou o doob. Falei, pô, Souza, você é muito burro, mano. Por que você fez isso? Ué, por que que ele fez isso, velho? Que acabaram mais um. Não vamos botar ele no porão, não? Vamos sim. Ah, fiquei com preguiça de outro gancho, tá ligado? Vamos aqui mesmo. Queria renaipar os caras, mas é a vida, velho. Não preciso recarregar agora, porque eu tô com cinco machadinhos. Tá que eles tão aqui acabando? Parece muito, mas não tão não, velho. Daqui dá pra renaipar, ó. Daqui assim também dá. Só que daqui não dá, velho. Porque é muito alto. Por que que só pimba na barbaixa, mano? Pera, eles salvaram o cara na minha cara, velho. Bora voltar, pode crer. Calma, ele subiu? Ele... Pra onde esse Jake foi? Ah, tá, ele tá ali. Tava dois ali, ó. Olha o Bill ali. Hum, chamba, chamba, hein, velho. Chamba, chamba esse Bill, mano. Vamos ver pra onde que ele foi. Ele ficou aqui. Ele tá aqui, mano. Que barulho foi esse? Parece que eu tinha alguém peidando. Não parece? Pera. Ah, é o fogo. Caraca, eu nunca tinha reparado nesse barulho, mano. Eu tenho botado o jogo num volume mais alto e eu tenho um barulho que eu nunca tinha ouvido na minha vida nesse jogo que eu tô ouvindo só agora, tá ligado? Caralho, velho. O fogo peida. Eu não sabia que o fogo peidava. Parei, velho. Parei, mano. Juro que eu parei a última vez que eu falo. Ai, caralho, viu? Tá, será que esse Jake já morreu? Tomara que não. Tomara que não que eu quero brincar mais. Ele tá engraçado, velho. Ele fica nos cantinhos, engachadinho. Yes. Não morre, não. Ah. Achei que ele ia continuar, mas ali também não dá, porque tem mó pontizona no meio. Ele tá ali embaixo abrindo caixa. Tem um caixa aqui embaixo, mano? Cara, tem uma caixa aqui embaixo. Eu não sabia disso. Ah, não. É totem, pô. Beleza. O cara tava destruindo totem, mano. O cara é uma lenda. Ele acha que eu botei no edge. É isso, mano. Nossa, a Huntress aqui vai ter no edge. Certeza. De certo que ela vai ter no edge. É, vou ter sim no edge. Vou ter sim. Hum... Pei. Not today. Vamos ver se a gente pega ele se rilando ali. Hum... Foi muito quase isso. Oi, Jake. Tudo bom, querido? Então, é... Ele realmente fica agachadinho, tá ligado? Que bagulho engraçado, velho. Preciso rec... Nossa, do nada achei o Bill. Era ele que eu quero mesmo. Porque o Bill eu não sei se morre. De aí que eu sei que morre. Tá, beleza. Vamos brigar ele. Vamos dar a volta por aqui. Agora ele vai voltar pra esquerda, não? Ah, ele vai voltar pra esquerda. Isso. Agora a gente recarrega. Pra onde ele vai? Pera, ele tá na... Eu tô ouvindo muito ele. Ele vai tacar a cheque. Peiba. Deu mole, querido. Tá, vamos ver agora, vai. Pega ele aqui e vamos ver se a gente viu o Jake em algum lugar, vai. Bora ver, bora ver, bora ver. Ok, ele não morre. Nice. Very nice, very nice, mano. Não vimos o Jake, então deixa o Jake salvar o cara. Limpar, né, velho? Deixa ele salvar. Deixa ele salvar rapidinho, só pra, né? Vai que ele tá ali, né? Tipo assim, ó. Vai, salva. Vamos ver se a gente acerta. Será que ele vai salvar? Olha, ele tava dentro do armário, tipo, longe pra cacete. Será? Vamos ver. Ah, velho. É muita tentação, tá ligado? É muita tentação, mano. É muita tentação. Será que ele vai salvar, não? Ah, acho que ele não vai salvar. Ou vai. Será que ele sabe que eu tô ali mirando? Será que ele sabe, mano? Dá muita vontade, tá ligado? Mas é só, eu juro que é sem querer. Tipo, o machado vai sem querer lá, tá ligado? Mas, salva ele que eu tô ficando agoniado já. Por favor, salva ele. Mas, só. Será que ele... Tá, 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 tá. Vamos ser cuzão, não, vai. Ah, vamos ser sim. Tá, tá, para. Recarrega, recarrega, recarrega. Tá tudo bem, tá tudo bem, vai. Ele se relou. Deixa ele salvar o amiguinho ali agora. Tá tudo tranquilo. Vai, vai, vai. Recarrega, vai. Eu quero mirar lá, vai. Agora vai, agora vai. Agora ele vai salvar, agora ele vai salvar. Vai. Diz que sim, diz que sim. Salvou já. Não salvou? Ah, mentira que ele não salvou. É certinho, ó. Ah, ele não salvou, mano. Ah, tadinho do Bill, velho. O Bill não fez nada para esse Jake, mano. Por que o Jake não salvou ele, velho? Porra. Aqui já é Bill. Pera, onde é que nasce a hatch? Eu não tenho a menor ideia de onde vai nascer essa hatch, juro. Eu não tenho a menor ideia, velho. Ela pode nascer aqui embaixo. Aí eu vou e falo um monte de lugar que pode nascer. Ou seja, eu tenho ideia. Mas, na verdade, eu não tenho ideia nenhuma nesse mapa, velho. Tô supondo só. Olha, ela pode nascer nos cantos também. Só que eu sou uma hunter, né, velho? Até achar essa hatch, o cara já achou cinco hatch. Porra, tomara que a gente ache, velho. Duas partidas, os caras fugindo assim pela hatch é muito triste, né, mano? Um que tô... Ah, pera. Ah, tá. Eu juro, era uma bagulhinha no meu monitor. Eu achei que era um bagulho, velho. Eu achei que era o Jake, mano. A lenda, velho. Será que ele voltou? Não, ele não voltou pro gerador. Ele não é louco. Vai, hatch, por favor. Eu só quero achar hatch. Eu nunca quis tanto achar uma hatch. Sério, acho que eu nunca quis, na história desse jogo, achar uma hatchzinha. PINCA! Haha, noto daí. Eu errei esse machado, Jake. Você desistiu, né? Você falou, ah, foi. Tudo, tudo, tudo bom? UF! 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 What the fuck? Vai, vai, amiguinho. Vai, amigo. Vou te deixar fugir, não. Vou te deixar fugir, não. Vou te deixar fugir, não. Tá bom? Só vou pegar a machada, porque eu quero te dar... O que é isso? Sai fora. Sai de mim. Sai. Vou tacar a pallet. Sai. 3-6. Vai, 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 vai. 3-6. Droga, velho. Caraca, mano. O cara é muito bom, velho. Não vou deixar ele fugir, não. Você vai morrer, velho. Nossa, no coco, assim, ó. Nossa, que vontade. Nossa senhora. Nossa, que vontade. Nossa, vou deixar ele abrir a porta, vai. Não, não, não. Abra a porta. Isso. Obrigado. Vai. Obrigado. Eu acho que eu nunca deixei ninguém fugir em vídeo. Peeeee! Acho que eu nunca deixei ninguém fugir em vídeo. Vai, seja feliz. Seja feliz. Eu vou deixar ele fugir. Só porque eu nunca deixei ninguém fugir em vídeo. Eu sou uma cuzão, né? Nunca deixei as pessoas fugirem, velho. Mas agora vamos deixar porque a gente é muito legal, mano. Vamos só dar um susto nele? Vamos dar um susto? Aqui, ó. Vamos dar um sustinho nele, vai. Aqui, ó. Fingi que eu vou matar ele, ó. Se liga. Matar ele aqui. Mentira, eu não vou te matar, velho. Não vou. Ele não tá nem um engano, tipo, de desespero, tá ligado? Não, não, velho. Não, não, pera que eu quero... Ah, droga. Vigia, mano. Seja que mereceu. Ele tá muito engraçado. Ele fica agachadinho, tá ligado? Dá mó pena, velho. Ih, a máscara bugada ali adentrando a cabeça da Hunter, velho. Então, tá aí, galera. Duas pardinhas com a Hunter, tá bom? Espero realmente que você tenha se divertido. A Hunter é uma das killers mais divertidas de se jogar, de verdade. Eu adoro jogar com ela. É uma das minhas favoritas, tá bom? É muito divertida. Eu tô aprendendo a jogar mais com ela agora, tá bom? Aprendeu mais de games legais, uns bagulhinhos, umas hitboxes bem loucas que dá pra fazer com ela. Então, ela é muito legal, muita coisa pra aprender com ela, de verdade. Então, é isso, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho aí. Acabou que a gente caiu nos dois pantas, né? Mas trouxe partidas excelentes, mano. Uma seguida da outra, assim, foram muito boas, de verdade. Espero realmente que vocês tenham gostado, fechou? Então, é isso. Eu fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.